Esta pescaria não te era? Não te pegas a papai Mataram o coelho? Olha, vai apanhar flores para a vovó, Andrew Vai apanhar flores para a tua avó Olha um foguete, já viste? Os touros? Não podes Não podes? Essa? Não podes? Não podes? Suma Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL